salve salve rapaziada aqui é o Gima rapaziada mano comecei com o vídeo aqui vou mostrar um negócio pra vocês que eu fiz, virei membro de um canal famoso e eu gostei de virar membro, vou mostrar pra vocês já já bonitinha, meu bichinho, meu bichinho, meu nenê tô aqui e vou mostrar pra vocês o membro que eu virei, novidade, isso aqui é uma novidade mas isso aqui não é o foco não, tá na calma de esconde comigo e eu vou mostrar pra vocês aqui ó, ó, eu vou ver o vídeo de estudo, tá, esse vídeo aqui eu não vi não, calma ai, ao vivo, aqui ó, não é aqui não, tô fazendo errado, é aqui ó, já assistiu o vídeo tudo, ó, virei membro, ó, tá vendo, esse aqui é um negócio de membro, o que que o membro faz, membro, vai ter como mandar foto, aqui ó, essas fotos aqui ó, tá vendo essas fotinho então, o nome do canal é Bob Pio, ele tem 5 mil inscritos, vão lá por mim, fala que é mais, esse foi o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, poste seu comentário, virei membro de um canal, mas eu já tinha virado membro de outros canais já, eu virei do FUNK, que eu não vi, o FUNK CAT, o único, o FUNK CAT e o Bob, né, dois canais que virei membro só, o resto eu não virei membro, mas eu consegui virar membro nesse vídeo, tamo junto, deixa eu tirar a lâmpada, que a lâmpada fica melhor, RN, você tá na cal comigo, RN, ele tá jogando Resident Evil, não tá RN? Tem, hein? Olha lá, tá jogando Resident Evil, olha lá, na Steam, tá vendo, olha lá, aí RN, explica e fala galera, o que que o membro faz? O membro, você tipo, se for pelo YouTube, você, quando se for comprar um membro, você acaba ganhando esses benefícios, por exemplo, os emojis ali, também ganhar outros benefícios, por exemplo, onde aparecer no vídeo da pessoa ou outras coisas, vai depender de cada membro. E é todo mês que é cobrado, não é? Hã? É de mês em mês que é cobrado, eu acho, ouviu? Sim, é de cada mês, e quando, a cada mês que você para, por exemplo, vai pagando, você ganha muito mais benefícios. Entendi. Jogue pra gente ver, dá uma jogada aí. Hum, agora entendi agora. Tá gravando. Eu não sei porquê, mas ali, ó, ali apareceu, ó, o Pixar, zero FPS, aí do nada, o crash, eu tipo, o... Tá travando aí, o Resident Evil 4? Não, ele crashou por causa que eu coloquei, eu acho que, eu fui mexendo as configurações que ele coloquei zero FPS e acabou... Ah, por isso. Acabou travando. Meu Deus, cê tá travado. Entendi. Travou o jogo. Travou o jogo. Fecha e abre de novo. Fecha e abre de novo, mano. Ai, meu Deus. Tô travado. Deixa eu mostrar pra vocês o negócio do membro. E mensagem. Aqui, ó. Vou falar pra vocês o que que o membro faz também, ó. Estamos aqui no vídeo dele. Vou botar um pouco pra baixo, o que que cê não viu, ó. Vou comentar alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. A carinha. Eu tenho essas carinha aqui, ó. Essas daqui, ó. Tá vendo aí? Ó. Essas carinha. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Eu comentei a carinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que cê tá fazendo? É. É um aplicativo que deixa, tipo... Tipo, você escolhe o jogo que você quer. Que aquela que esteja aqui na lista. E cê consegue rodar várias coisas, sabe? Tipo, por exemplo... Cê consegue otimizar mais o jogo. Ele é muito bom. Ah. Vai jogar? Só tô arrumando aqui, só. Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Agora eu venho aqui e coloco aqui. Agora eu venho aqui e coloco aqui. É. É.